E lá, agora a câmera tá gravando suave agora De vez em quando ela para só Bom, salve, salve galera É... Boa tarde aí já, duas horas da tarde E hoje, né, vai dar um rolezinho lá no bosque Que hoje vai ser a inauguração lá do bosque, de novo do leme É o bosque, né, mas tipo, não vai ter mais animais Só vai ter a área lá de você andar, lá no meio da natureza, lá e praça de alimentação Porque nós vai lá dar um rolezinho pra ver essa palhaçada aí Ver se ficou bom mesmo Ah, por aqui mesmo Calor Muito calor, cê é louco Sai árvore Combinei com os caras de... de tá lá De tá lá no... Em frente à Pernambucana Duas horas Eu, gordinho, vando Eu não sei se o Jorge Pereré com os caras, velho Acho que vai também Viu a tia curiosona ali? Deus me livre Parece que eu nunca vi uma câmera em cima do capacete Nossa, que calor, mano Deus me livre Calor demais Que nós tá na época do frio Ô, vando, ficou com a sua prima ontem? Você não tá gravando isso, né? Ficou 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 Tô louco, vando Ah, meu primo Lazarento, rapaz Pegamos a prima da minha namorada, seu Lazarento Nossa Mais suave Tem que pegar mesmo Essa mulherada hoje em dia é muito safada Então Bom, galera Essa daqui, avenida Aqui de Leme Chamada como Visconde de Nova Granada Acho que é Visconde É É É Essa fita mesmo Mas aqui é onde fica as viaturas Os negócios da prefeitura Onde era o antigo bombeiro Olha lá a outra Nunca viu uma câmera no capacete É louco, mano Como que pode? Vou ter que parar de ficar gravando as coisas Que não tem condições, não Nossa Eu pensei que era aquela van da polícia ali embaixo Falei Nossa, comandão já Sul montagem Olha os guardas Municipal Olha o cara Está animado com o somzinho aí do lado Olha os caras trabalhando logo de domingão Olha os caras trabalhando logo de domingão Olha os caras trabalhando logo de domingão Olha o paio da Letícia aí Olha o cachorrão Ela está pro bosque É? Ela está pro bosque Certeza? Tá lá em casa Não vai? Não vai Aí vai Isso daí na frente é meu sogro Nem é cearense Ó, você fala direito, meu pai Falei que nem é cearense Ele também tá indo lá no bosque Parece que tá tendo um tiranossauro rex lá Rex dinossauro E tudo que vocês pensaram de tiranossauro rex Tá tendo Bom, essa avenida aqui já é chamada Avenida não, né? Armando Salles de Oliveira Aqui já é o banco onde tá minha fortuna Guardada 769 trilhões Nossa Agora você quer casar, né? Agora eu quero Beleza Aqui é a praça principal da região da cidade de Leme Quando a Varela vem fumar maconha Cidade tá vazia, né? Tá todo mundo no bosque, eu acho Vamos olhar aqui a 29 A rua principal aqui da cidade de Leme É o centro Centro da cidade de São Paulo Sinalzinho Sinalzinho Dá uma esperadinha agora pra ver certinho, né? Se a Sinal Ó o Vandia tá lá, jacanega Beleza 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 O sinal não queria abrir Da hora Olha lá os dois pombinhos ali, galera Esses dois pombinhos aí Agora vamos ver se vai dar casamento mesmo Salve galera Será que é o casal novo do Leme? Ele tá com uma O Vandão é estacionado aqui É três dias pra estacionar E agora é só esperar o resto da galera, mano Então galera, valeu aí Vou desligar e daqui a pouco eu gravo de novo, beleza? É nóis Falou Tchau Tchau Fui